Bem-vindos ao ar, Capitão. Aqui no izinho, que aí você clica lá também, vai lá pra playlist, vê desde o primeiro episódio, você vê a caminhada toda, isso que é foda, você vê a caminhada toda, isso é muito legal. E vamos voltando aqui pro episódio de hoje, onde Renatinho está aqui e eu já peguei tudo o suficiente pra conseguirmos fazer o Ciamoth Modification Station. Build this in the moon pool to upgrade your Ciamoth. Tá, basicamente a gente pega isso aqui, eu já peguei os itens necessários, que era a Titanium Glass com leadership, bem fácil, e a gente coloca em algum lugarzinho, pera, ai meu Deus, é bem difícil, oh lá lá, é bem difícil de achar, isso aqui, vai, só vai, já tô com tudo, tá fazendo, louco, louco. Ciamoth the locket, ah, eu tenho que vir aqui, que legal, olha que louco, meu Deus do céu, eu sou um homem de ferro. Da hora, a gente tem que vir aqui, o que que é isso aqui, use fabric, Ciamoth, ah, os módulos estão aqui, e os torpedos, tá, e o que que é isso aqui? Ah, nome, Renatinho Júnior, nossa, escreveu, meu Deus, escreveu, tá escrito, que coisa linda, tá escrito Renatinho Júnior, oh, que coisa da hora, que que é isso aqui, a cor, olha isso, tá mudando a cor ali, preto pra branco, branco é mais da hora, nome, preto, a cor lá de dentro, é, é o que, é a cor de dentro mesmo? Vou deixar preto, cores, deixa eu deixar bem vibrante, um vermelho bem vibrante, tá, tem uma outra, um outro risco, eu vou deixar preto. Nossa, ficou da hora, ficou, ficou da hora, ficou da hora, branco, vermelho e preto aqui, os risquinhos preto, nossa. Renatinho, você está lindo, tá, aqui tem os, aqui tem tudo, é que tá, o que que é Plastewingot? Eu sei o que é Plastewingot, eu não sei que se é, o que que é Plastewingot? Titanium e Lítium, ah, então eu sei o que é Plastewingot, porque assim a gente vai conseguir fazer o Pressure Compensator, que a gente vai conseguir começar a descer mais com o nosso Renatinho. Power Eficiência, pra ter mais bateria, mas não, por enquanto não, isso aqui é legal, três Ingot, a gente já consegue fazer uma caixa dentro do nosso Renatinho. Isso aqui seria legal, que faz tipo um raio em volta do Renatinho, pra, caso a gente bata em alguma coisa, não dá dano. Torpedo não, que também é legal, dá uma, uma, um reforço no nosso Renatinho. O que que acontece, eu dei, ah, aqui o Eld, isso, é assim que tira, que volta a vida dele, é o normal, agora tá 100%, isso tá 96%. Isso, gente, é assim, olha, Renatinho tá bonito, tá tudo louco, Renatinho Jr. Dockett. Tá, vamos lá pegar as coisas, pra fazer o Plastew, pra gente conseguir mais fundo com isso aqui, e voltar naquele lugar, que tinha aqueles bichos, de raio, que o último episódio, caso você não tenha visto, vai lá ver. Tem uns bichos de raio, e eu morri, deixa eu comer aqui nossas batatas chinesas. Tá, precisa de Lítium, e Titanium Wingot, nossa, é o Wingot, então, nossa, a gente já precisa de muito Titanium. E vamos atrás de Titanium, na verdade, é aquele, ó, aquele pedaço de nave que fica por aí, porque aquilo lá dá muito Titanium. Uma hora depois. É, peguei o suficiente pra fazer um Plastew, deixa eu transformar tudo em Titanium. Plastew Wingot, beleza, deixa eu ver o que que mais precisa, pra conseguirmos fazer o nível 1 disso aqui, Computership. Computership, pronto, vamos fazer esse, essa bodega. Renatinho Jr., esse aqui, Pressure Compensator. Fiz, agora tem que colocar aqui, certo, cadê ele, aqui, fiz, 300, ah, antes era 200, né, eu chegava a 180, já avisava. Agora só falta pegar Titanium, mais Titanium, e Advanced Warrior Kids, eu quero deixar o Renatinho Jr. fodelão. Meu Deus do céu, só pegar um monte de Titanium por aí, meu Deus, tá muito perto, tá muito perto, meu Deus do céu. Advanced Warrior Kids, meu Deus, pera, será que eu tenho Titanium suficiente? Acho que eu tenho sim, aqui, vamos lá, vai ser o Storage, o Reinforcement, e o CMOS Perimeter Defense System. Belezura, agora vamos colocar tudo aqui. CMOS Blá, 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 Shana Post, muda alguma coisa nele? Ah, aqui o Open Storage, ah, legal, dá pra colocar as coisas aqui, que eu não tô usando. Por dentro, mudou alguma coisa? Vamos ver, eita, nois. Mudou alguma coisa, alô? Ah, ali, dois. Pera, que como assim? Eu gasto energia, tudo bem, mas o dois tá ativado, se eu clico. Ah, se tiver alguém perto, será que eu mato? Ai, meu Deus. Ah, tô ativo, tô clicando, tô clicando, tô clicando, nossa, gastando energia pra caralho. Meu Deus! É tipo um super ataque. Oh, gostei, 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 deixa eu usar o Welder aqui, porque eu bati no chão ali. Eu vou, eu vou comer um monte de coisa pra ficar de boaça aqui na fome e na sede, e eu vou partir pra expedição, voltando lá pra aquele espechão. Comer minhas batatas chinesas aqui, eu não vou levar porque senão apodrece, né, aí é uma bosta. Mas vamos agora partir pra expedição novamente em busca de novas caixas, porque é muito bom o barulhinho de caixa e você descobrindo as coisas. Vamos lá, Renatoso. Agora que a gente consegue chegar a 300, dá pra chegar direto no chão lá. A única coisa ruim é que, né, agora a gente gasta energia, então a gente tem que ou andar com mais uma Power Cell, que é uma boa, ou não, né, a única opção. Não tem outra coisa pra fazer além disso. Será que eu consigo matar esse tubarão aqui? Ah, nem vou tentar, vai, nem vou tentar. Não quero ficar sem energia no meio do caminho. O tamanho disso aqui? Meu Deus, isso aqui é gigante. Nossa, é tão bom. Olha isso, 200 metros. Ah, que uma caixa, meu Deus do céu. Tem nada aqui, né? Pelo amor. Por favor, que não tenha nada, que me mate, que coma o Renatinho. Não, acho que só tem esses tubarões. Vamos, vamos. Sair daqui. Vamos ver o que que é. Thermal Plant? Não sei, eu acho que eu nunca peguei isso aqui. Vai. Falta um de tre... Tá, os outros estão aqui. Ai, puta, nossa. Olha, tá batendo em mim. Vou bater, vou matar ele. Vou matar ele, vou matar ele. Sai daqui. Saiu, saiu. Nossa, saiu mesmo. Saiu que nem louco. Thermal Plant. Meu Deus do céu, vai chegar o tubarãozão aqui. Tem mais uma caixa em algum lugar aqui. Calma, calma, calma. Cadê caixita? Caxitsa. Aqui. Achei a caixa. Beleza, mas eu taquei o tubarão pra longe. Thermal Plant, Thermal Plant. Calma. Tem... Beleza, foi. E aqui é o outro. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi o ne... Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Coisas que eu não queria ter visto. Não era pra cá que eu tava, não, então. Não era, porque não tinha... Cadê os peixes que tem... Tem rainho, tudo. Não tá... Eu não achei. Eu queria que a coisa dos ciclopes. Eu nunca mais achei nada. Caixinha, 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 caixinha. Tubarão, tubarão pra caralho. Ô, puta que pariu. Vai, vamos. Eu vou ativar... Isso, isso. Vai. Continua. Continua. Olha, vai embora. Vai embora, seu trouxa. Eu acho que eu ativo o suficiente pra eles saírem de perto por um tempo. O que que é isso? Bateria? Você quer ir pra bateria? Boa, boa, boa. Isso aqui é o que recuperar a bateria. Não... No último episódio eu peguei um recarregado, mas só os grandões, ó. Power Cell. Não a bateria. Ih, a água aqui é bem diferente, hein. Caixinha. Alô, onde eu tô? Meu Deus do céu. É o Large Organic Mass tá aqui embaixo. É isso só. 270 de profundidade. Eu tô com medo. Opa. Caixinha. Isso aqui é caixa, hein. Ó, 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 ó. 230 de profundidade. Vai. Caralho, cadê? Eu não tô vendo nada. Nuclear reactor? Mas eu já peguei, não peguei. Eu não sei, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro. Não, eu não peguei ainda. É muito... Obrigado, Renatinho. É muito escuro. Eu acho que ele segue o negócio de quanto mais fundo, mais escuro. Mais, meu Deus do céu, você fica. Mais uma caixinha. Vai, 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 vai. Nuclear reactor. Nossa, tá muito claro. Meu Deus do céu, mas falta... Beleza, falta um. Tenho muito medo de ter sei lá o que aqui. E olha que o sei lá o que é muito forte. Aqui, mais uma caixa. Aí, é o último, é o último, é o último. Isso, boa, boa, boa. Peguei nuclear reactor. Tá bom. É, obrigado. Onde tá minha casa? Meu Deus, tá pra lá, tá? Deixa eu dar uma voltada e na volta eu vou pesquisando ver se tem mais coisa. Eu não achei o lugar dos... Dos peixes elétricos. Que isso? Que que é isso? Oi? Você faz alguma coisa de ruim? Vou encostar nele. Ai, meu Deus. Eu vou dar um choque nele. Que que isso aqui faz, meu Deus? Que que é isso? Vai, super choque. Quero ver a carinha dele. Ou não, né? Vai ver, é horrenda. Vira aqui. Ele fica virando de costas. Meu Deus, que horror. Pegou. Meu Deus, sai. Nossa, 79%. Ele atacou. Deu um puta dano. Com medo de sair agora, porque tem uma caixa ali. Eu encontrei uma caixa em algum lugar. Mas ele tá... É uma aranha. Que horror, mano. É sério. Olha a cara desse filho da puta. Ele vai tentar atacar. Tentou, tentou, tentou. Tentou, tentou, tentou. Meu Deus do céu, ele tá vindo atrás. Ai! Parou, 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 parou. Se eu tivesse o torpedo, pelo menos eu mandava pra longe. Mandava pra casa do caralho. Preciso começar a trazer beacon, mano. Porque aí eu saio, eu coloco o beacon e sei certinho os lugares. Aí eu vou conseguir, eu vou conseguir. Sai. Vai, 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 vai. O que é isso aqui? Ciclospression, comprension, blá, blá. Conversation, fragment. Fragment não. Fragment. Tá, peguei. É um de três. Meu Deus do céu. Oh, é muita coisa que tem ainda. Aqui outra. É, é, é. Tá, falta um. Meu Deus do céu, não fica longe disso aqui. Pelo amor de Deus, não deixa. Só sei que ele faz um barulho. Ali, ali ele. Tá, ele faz um barulho na hora que vai atacar. Tem outra caixa. Eu acho que é a última. Ai, nossa, 200 metros. Isso, 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 isso. Boa. Boa. Boa, carceira. Deus do céu. Oh, o que eu tô falando? Ai, a minha sede, fome. Tá, é bom eu voltar. Eu tô indo muito longe. Oh, mas é muito bom isso de longe com o Renatinho. Aí eu volto com ele e já arrumo ele. Cadê? Onde é a minha casa? Aqui. Aposto que tá longe. Pra dedéu. Caixinha. Ok, assim. Battery charger. Ah, mas eu já peguei, não peguei? Deus do céu. Obrigado, Renatinho. Eu não peguei ainda, filha da puta. Eu quero aqui esse foda. Peguei. Ai, não peguei tudo ainda. Tá, deixa eu achar outra caixa ainda. Eu preciso desse battery charger. Não aguento mais ficar fazendo bateria. Ainda mais que agora eles não acabam. Eu tô estocando tudo. Não tô nem tacando fora aqui. É. Aê, boa. Pulsinho. Vai. Isso. Muito obrigado. E aqui tem outro. Só pegar uns titaninho a mais. Agora vamos voltar. Eu sei que tinha outro ali, mas deve ser a mesma coisa. Porque, pelo que eu percebi, é sempre perto. Ah, os dragão. Olha o dragão ali, ó. Pelo que eu percebi, é sempre perto agora as caixas. Se você acha a caixa de uma coisa, deve estar ali nas redondezas o resto daquilo ali. Aí, Renato. Renato está ali. Olha só que maravilha. Eita, pera, pera. Ai, meu Deus do céu. Ai, tô com desidratação. Pera aí. Deixa eu comer as batatas chinesas. Vamos ver o que eu descobri aqui. Thermal plant. Convertes heat into energy. Tá, ele converte calor em energia. Só que eu não sei como funciona. Nuclear reactor. Eu vou fazer isso, com certeza. Reactor rod. Ah, tá. Isso aqui usa no reactor. Tá, tá. Precisa desses dois. Uranium. Uranium. Pressure compensator. Isso aqui eu não sei mesmo. Ah, é pro Ciclops. Não, pro Ciamoth. Battery charger. Isso aqui é muito bom. Conserta isso. Isso. Boa. Vamos agora fazer o Power Cell charger. Não sei pra quê, mas eu vou fazer. Battery charger. E o Medical Kit. Porque isso tá complicado. Eu tô precisando. Porque a cada 30 minutos, fabrica um Medical Kit. Recupera bastante vida. E eu preciso muito disso. E também o Thermal Plant e o Nuclear Reactor. Porque nosso episódio de Subinal Quástica. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Foi uma tensão. Não achei o lugar que eu queria. Mas achei. Descobrimos muita coisa. Muito obrigado pela avaliação do vídeo. Que ajuda muito aqui no canal. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Pra receber os novos vídeos. Muito obrigado a todos. E fui. Olha só que legal.